Do campo para a água indústria, aqui o leite é matéria-prima principal e vai passar por um longo processo. Serão mais de 60 dias maturando até chegar no ponto ideal. Tudo isso para produzir um queijo de alta qualidade. Roberto, quando a gente vê um queijo como esse, a gente não imagina o caminho que ele fez até chegar até aqui, né? É, esse é um queijo exclusivo da casa, né? A gente fala do terroir e da origem desse queijo. Então, assim, é um queijo que a gente deposita muito amor, muito trabalho. A gente tem uma produção anual de mil peças desse queijo e ali a gente conta todo o histórico dele, né? Todo o trabalho que a gente tem no terroir, o modo de fazer, de onde que está vindo. E no final da produção a gente numera ele com uma etiqueta de caseína e com a nossa marca e uma numeração, que são mil peças por ano. Roberto é dono da queijaria Vila Veneto, que fica em João Neiva, no norte do estado. Essa é uma queijaria premiada. Foi inaugurada em agosto de 2020 e produz queijos finos, queijos com maturação prolongada e maturados. Mas produzir com tanta qualidade requer investimentos. Existe uma dificuldade que eu acho que é generalizada, no sentido primeiro de você agregar valor na sua produção. Você colocar a sua propriedade competitiva. Nós que somos de pequenos agricultores, da agricultura familiar, Então a gente precisa sempre estar com coisas novas, com novidades para poder você agregar valor à produção e você também pagar o custo de produção, pagar a conta. Então assim, tem todo um histórico de dificuldade o produtor rural. No ano passado, Roberto fez um empréstimo para investir na propriedade. Melhorou a pastagem e o manejo. Tudo para que a qualidade continue sendo carro-chefe por aqui. Com esse braço que chega do plano safra, do recurso, do Pronafis exclusivamente, que te dá condição de carência e de investimento de custeio. Então assim, isso aí minimiza e você consegue evoluir com os investimentos na propriedade. Então assim, no segmento leite, mais complexo ainda, né? Porque hoje você vender leite para o mercado é muito desafiador. Você tem que ser muito competitivo. No nosso caso, que agrega valor através dos queijos, autorais, especiais. Então assim, você tem uma condição melhor para poder evoluir os seus negócios dentro da propriedade. E eu fui até o Cicobi para saber mais sobre o Plano Safra 2023. Mas Tom, o que de fato é isso? Stephanie, o Plano Safra é um conjunto de políticas públicas do governo federal que visa apoiar o nosso agronegócio, nossos produtores rurais. Através dele, que ele tem acesso ao crédito rural, por exemplo. Para ter acesso a esse crédito rural, o produtor precisa comprovar a posse da sua propriedade. Através de quê, Stephanie? Através de uma escritura pública, através de um contrato de assentamento, através de um contrato de arrendamento, um contrato de aluguel. Ou seja, qualquer documento ali que formalize, que permita ele estar usufruindo daquele imóvel rural. Ele também tem que estar em dia com a sua situação tributária, que é o nosso famoso ITR, que é o Imposto Sobre a Propriedade Rural. E também com a regularidade ambiental do seu imóvel, que é o nosso CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. As nossas licenças e as nossas outorgas em dias também. A licença e a outorga variam de acordo com o seu empreendimento e com o tamanho do seu empreendimento. E sabe qual é uma das vantagens desse recurso? Pagamentos são adaptados de acordo com o retorno do empreendimento. Ou seja, são ajustados com o fluxo de caixa da propriedade. Para o ano safra 23-24, que começou em julho passado, ou mês passado, e vai até em junho do ano que vem, 2024, a gente tem a intenção e o objetivo de liberar 2,2 bilhões de reais em crédito rural. Desses 2,2 bilhões, 2 bilhões é especificamente no Estado do Espírito Santo e 670 milhões é especificamente de Pronaf, aquela agricultura familiar do pequeno produtor rural. Esse recurso já está disponível para os nossos associados, em nossas agências, então, associado ao produtor rural, já pode buscar a sua agência de relacionamento e solicitar o seu crédito rural. Uma mão na roda e tanto para os produtores capixabas, que podem investir e desenvolver ainda mais o agronegócio do nosso Estado. O nosso crédito especificamente foi para a aquisição de animais, de matrizes leiteiras, e paralelo a isso, a reforma, a estruturação de infraestrutura dentro da propriedade, e na reforma de pastagens para você obter o melhor rendimento na produção de volumoso para a alimentação dos animais. Esse recurso é um recurso que está disponível através das linhas de crédito que são subsidiadas pelo governo, então, o empréstimo, o financiamento, o Pronaf, todo esse recurso que está aí disponível, ele vem no momento oportuno para que o produtor possa fazer esses investimentos. O crédito rural tem que ser suficiente, adequado e oportuno, então, ele tem que ser suficiente para viabilizar todo o empreendimento, ele tem que conseguir colher para conseguir recurso para pagar a operação de crédito. A gente quer exatamente isso, o desenvolvimento dele, a geração de emprego, o desenvolvimento da nossa comunidade onde a gente está inserido. Então, o crédito, ele vem para alavancar essa oportunidade que ele tem. Ele tem a propriedade, ele tem vontade de trabalhar, isso a gente sabe, então, a gente apoia os nossos associados produtores rurais através do crédito rural. E ouvir isso faz o Roberto sonhar ainda mais. A gente vê a capacidade e a gente vê a viabilidade que a propriedade tem para explorar isso. Então, hoje, a gente pensa em iniciar os investimentos, através de infraestrutura na propriedade para o recebimento, para a visitação turística, para o agroturismo, que é uma mola propulsora de negócios e que está muito em alta. E aí, o nosso sonho, cada dia, ele vai se aflorando mais, porque ele vai estar muito próximo de ser realizado. E, além disso, entregar um diferencial para o nosso visitante, para o nosso cliente.